Qual é a probabilidade de Laura e Juliano ficarem juntos? Será que a matemática te explica? Vem comigo, ó. Letra L. L tem uma, duas letras L, somente duas letras L. Vou colocar o 2 aqui. Letra A tem uma, duas, três letras As. Letra U tem uma, duas, duas letras U. Letra R tem uma, uma letra apenas. Vou colocar um aqui. Beleza, aqui já foi. Letra J só tem uma. Letra I só tem uma. Letra L é N, né? N só tem uma. E letra O tem apenas uma também. Show, professor. E agora? Vamos somar os extremos, ó. 2 com 1 vai dar 3. 3 com 1 vai dar 4. 2 com 1 vai dar 3. E 1 com 1 vai dar 2. Olha essa daqui, ó. 3 com 2 vai dar 5. E 4 com 3 vai dar 7. Nem deu tanto, ó. 57% de chance de Laura e Juliano ficarem juntos. Bacana, né?